Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao workshop de encerramento do projeto de P&D GT604, que tem o título de Controle do Mechilhão Dourado, Bioengenharia e Novos Materiais para Ecossistemas e Usina Hidrelétricas Fase 2. Meu nome é Donor Van Fagundes, eu sou o gerente de P&D, Inovação e Transformação da CEMIG, e é um prazer estar aqui nesse workshop final, primeiro para agradecer e também parabenizar o trabalho feito. Gostaria de começar com os agradecimentos, primeiro gostaria de agradecer ao meu colega aqui, Rafael Fiorini, que não só foi um gerente excelente, como trouxe aí bons resultados e ajudou muito nesse projeto, parabéns ao Rafael, ao Paulo Santos Assis, coordenador pela UFOP, que também trouxe muitos conhecimentos aí e coordenou de forma muito proativa o projeto, né, também o Antônio Valadão, né, que é o coordenador aí pela parte da UEMG, que também é uma pessoa que dispensa comentários e ajudou demais aí, um projeto que tem uma amplitude para o setor como um todo, não só para o setor elétrico, para comprar outros setores, um estudo que vem aí a deixar a CEMIG também como vanguarda e protagonistas dessas soluções, o mexilhão é um problema que abrange grande parte do território nacional e outros países, então é um problema muito eminente e a gente precisa aí trabalhar com soluções aí que nos ajudem. Então, parabenizar a todos, todos os pesquisadores e principalmente a essa organização do Estorio Shop para passar os resultados. Falando um pouco de P&D da CEMIG, a CEMIG vem aí mudando aí o conceito de P&D, trazendo novas ideias e novos processos, tem hoje um desafio aberto a toda a sociedade para receber propostas, ideias, para que a gente consiga comentar e trazer resultados não só para a sociedade mineira, como para o setor elétrico nacional e para a CEMIG. Então, todo esse desenvolvimento que a gente vem trazendo e todas essas melhorias de processo são para beneficiar o ecossistema de P&D e principalmente a sociedade mineira. Então, só para deixar claro que esse desafio está aberto, então vocês podem entrar no nosso site e fazer as inscrições. Peço que a gente tente aí fazer uma continuidade desse projeto ou um novo projeto, porque a gente sabe da importância desse assunto e desejo aqui, fico à disposição de todos e desejo aí um ótimo workshop. Obrigado, bom dia e aproveitem. E aí E aí E aí